Seja no ouvir ou no falar Muita gente já pecou demais Hoje há um surdo que escutou A fofoca que o mudo contou Se a palavra é tão fácil assim Seja cuidadoso com o que diz Só o comentário sobre o bem Vai te ajudar a ser feliz Seja no ouvir ou no falar Muita gente já pecou demais Hoje há um surdo que escutou A fofoca que o mudo contou Se a palavra é tão fácil assim Seja cuidadoso com o que diz Só o comentário sobre o bem Vai te ajudar a ser feliz Muita gente já pecou demais Muita gente já pecou demais